Bom, sinceramente, historicamente, muita gente tem tentado definir arquitetura, né? Tem definições românticas, definições técnicas, definições... Mas, sinceramente, a definição histórica que mais me comove é a definição do Schopenhauer, né? Que arquitetura é música congelada. Eu nunca vi uma definição tão bonita e que, de uma certa forma, valorize tanto a arquitetura, né? Eu acho que essa definição é realmente alguma coisa a mais, é alguma coisa que emociona. Não é uma engenharia pura. A arquitetura é um adendo à engenharia. Ela se baseia no processo de engenharia, mas se ela não emociona, ela realmente não é arquitetura. O que faz um projeto ser um bom projeto de arquitetura, como qualidade, é a capacidade que ele tem de emocionar e, evidentemente, de funcionar. Funcionar, na minha opinião, é uma obrigação de qualquer projeto. Quer dizer, a parte funcional do projeto, ela é uma obrigação do projeto. Se o projeto não funciona, ele não tem sentido, ele não é projeto. Mas quando o projeto, além de funcionar, ele realmente consegue emocionar junto, aí ele passa a ser um projeto de arquitetura, na minha opinião. Eu acho, primeiro, que se a arquitetura não está chegando ao cidadão, a culpa é dos arquitetos. Quer dizer, nós é que não estamos sabendo nos comunicar. Eu acho que nós precisamos, de alguma maneira, entender, talvez um pouco mais aprofundadamente, como é que funcionam as pessoas, como é que são, um pouco de psicologia e uma capacidade maior de comunicação. Quer dizer, se você... eu não culpo ninguém por... Eu acho que realmente a arquitetura perdeu a arquitetura brasileira na década de 50, 60, por aí. Essa década foi uma década áurea da arquitetura brasileira por conta do modernismo. A gente tem uma série de exemplos de arquitetura muito expressiva, muito interessante e muito brasileira, embora inserida num contexto internacional. Se isso se perdeu, e realmente, eu acho que, honestamente, eu acho que se perdeu, se bem que pode se recuperar, isso não é um ponto final na história, eu acho que isso se perdeu é porque nós, arquitetos, perdemos a capacidade de oferecer alguma coisa que se comunique mais diretamente com a sociedade. Eu acho que a culpa é nossa, é nossa incapacidade de acompanhar isso. Eu acho que não adianta você botar a culpa em política, em isso, naquilo, porque, na realidade, os políticos, por exemplo, são o resultado da sociedade brasileira. Então, nós todos estamos comprometidos com esse negócio. E se a gente não está agradando, entre aspas, completamente, como deveria, é porque a gente não está sabendo fazer o que deveria ser feito. Sem dúvida, fazer arquitetura na década de 50 era muito mais simples do que hoje, não há a menor dúvida. Porque a sociedade era mais simples, os problemas eram mais simples, havia uma escala que era uma escala mais dominável. Hoje, na realidade, o mundo perdeu a capacidade de dominar até a própria evolução. Então, isso se reflete em tudo, inclusive se reflete na arquitetura. Eu acho que naquela época, realmente, você conseguia mais simplesmente fazer. Por outro lado, o instrumental que a gente tem hoje é um instrumental muito maior e muito melhor. O projeto de arquitetura hoje é muito mais rico. Eu acho que, pelo menos, pode ser muito mais rico. Eu acho que a gente tem um instrumental de projeto e também tem uma capacidade construtiva, construtiva hoje, a nível internacional, muito mais forte. No Brasil, a gente perdeu um pouco isso. A gente perdeu uma mão de obra que a gente tinha, na minha opinião, um pouco mais qualificada. A gente tinha, absurdamente, mas a gente tinha um concreto aparente de melhor qualidade. A gente tinha uma sedimentação. Mas um dos grandes problemas que a gente sofre como arquiteto, eu acho que, na verdade, é que o Brasil não tem um compromisso e não tem uma cultura, sobretudo, de planejamento. Nós trabalhamos na área de planejamento, mas o tempo que a gente tem para trabalhar é um tempo que encurtou. Na verdade, a gente deveria, com o instrumental que a gente tem, a gente deveria ter ganho mais tempo para refletir melhor, etc. Mas esse tempo a gente terminou dando para o cliente, porque o cliente também, um pouco inadvertidamente, acha que se a gente tem um computador, o projeto sai em dois minutos. E não entendendo que o computador é apenas um instrumento com uma régua e um compasso, apenas mais ágil. Mas eu acho que, nesse ponto, a gente se atrapalhou um pouco aí, entendeu? E eu acho também que essa comunicação moderna, online, também cria uma certa dificuldade de absorção, de aprofundamento. A vida está mais superficial. Pensar e armazenar informação, apesar de toda a informação que a gente tem, ficou mais difícil. Porque ela vem numa quantidade tão grande, tão ágil e tão imediata, que ela te atropela. Eu acho que isso tudo se reflete na arquitetura. Talvez por aí seja mais difícil, por um lado, fazer uma boa arquitetura. Então, vamos lá.